Neste vídeo vamos analisar todos os estudos que há uma vez compararam a performance atlética em atletas omnívoros e veganos. Ok, 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 eu menti. Eu menti porque, na verdade, não há muitos estudos que tenham feito isto. Mas há muitos estudos que tenham comparado a performance atlética de atletas omnívoros com vegetarianos. Não veganos, vegetarianos. E isto aqui pode fazer muita diferença. Ok, então, a primeira dificuldade em comparar atletas de uma dieta omnívoro com atletas de uma dieta vegana é a mesma que encontramos quando estávamos a comparar os dois em termos de saúde. É que existem milhares de versões de uma dieta omnívoro e milhares de versões de uma dieta vegana. Ou seja, nenhum estudo, ou quase nenhum estudo, vai fazer uma comparação que eu quero mesmo ver. E a comparação que eu quero mesmo ver é um atleta omnívoro que siga todas as recomendações ao nível nutricional, sono e que siga um bom plano de treino. E, do outro lado, com o mesmo plano de treino, mesmo as horas de sono, e um grupo a seguir todas as recomendações de uma dieta vegan para atletas. Só quando tivermos isto é que vamos poder ter uma conclusão mais forte. Porque até agora, pegando num grupo aleatório de atletas omnívoros e pegando num grupo aleatório de atletas vegan, nós não vamos conseguir fazer, na maior parte das vezes, com que cumpram todas as recomendações nutricionais de tudo e que sigam o mesmo plano de treino. Temos alguns estudos com este desenho, é verdade, mas não é bem, bem, bem aquilo que queríamos e, se calhar, vamos ter no futuro. Então, apesar de no último vídeo termos visto alguns dos possíveis benefícios de uma dieta vegana para a performance atlética, é verdade é que estes benefícios não estão comprovados nos estudos que analisam atletas. O primeiro estudo é de Bagot et al, em 2011, e comparou a performance esportiva em sprints entre ovolacto-vigetarianos e atletas omnívoros. E chegou à conclusão que não foram encontradas quaisquer diferenças. O segundo estudo é Rabban et al, de 1992, que comparou a performance cardiovascular em atletas de resistência, entre atletas omnívoros e ovolacto-vigetarianos. Mais uma vez, não foram encontradas diferenças na performance. Depois temos Han et al, em 1986, que comparou a capacidade aeróbica, cardiovascular e anaeróbica de produção de força entre ovolacto-vigetarianos e omnívoros e também não conseguiram encontrar nenhumas diferenças tanto na capacidade aeróbica como anaeróbica. Depois temos Hob et al, em 2005, que tentou comparar a performance anaeróbica, ou seja, de força, em atletas ovolacto-vigetarianos e omnívoros e também não encontraram quaisquer diferenças. Depois Campbell et al, em 1999, que também procuraram comparar a performance anaeróbica e mais uma vez não foram encontradas diferenças entre os grupos. Depois temos Wells et al, em 2003, onde procuraram também comparar a performance anaeróbica e mais uma vez não foram encontradas diferenças entre grupos. No entanto, o grupo vegetariano teve melhores resultados num dos exercícios na extensão de perna. Depois temos Lynch et al, em 2016, um estudo um bocadinho mais recente, que procurou comparar a performance aeróbica e anaeróbica em atletas de elite, ovolacto-vigetarianos e omnívoros. No que toca à performance anaeróbica, de força, não foram encontradas diferenças. No entanto, o grupo ovolacto-vigetariano teve melhor performance aeróbica, melhor performance cardiovascular. Em 2019 temos NELD et al, e este estudo comparou a performance cardiovascular máxima em atletas vegan, ovolacto-vigetarianos e omnívoros. Já é o primeiro a introduzir atletas vegan. E também concluiu que não foram encontradas diferenças significativas entre grupos. E por fim, temos um estudo fresquinho, Boutros et al, em 2020. Foi um estudo que eu tive que adicionar ao livro Mais Tarde, foi dos últimos adicionados. E este também já incluiu atletas veganos. Ou seja, os únicos estudos com atletas veganos foram o 2019 e 2020. O que faz sentido, porque só agora começamos a ter um grande número destes atletas. E o objetivo deste estudo foi comparar a performance aeróbica e anaeróbica em corredores recreacionais. Este estudo só envolveu mulheres. Na performance aeróbica de força, os grupos foram iguais. No entanto, na performance aeróbica cardiovascular, as atletas veganas demonstraram resultados significativamente melhores. Ou seja, o que é que nós podemos concluir de toda a ciência? Podemos concluir que não parecem existir diferenças, em primeiro lugar. se existirem, serão ao nível da performance cardiovascular e a vantagem, parece ser, para os atletas veganos. O que faz muito sentido, tendo em conta tudo aquilo que nós vimos no último vídeo e nos vídeos sobre as doenças cardiovasculares, que demonstram que as dietas veganas parecem ter um papel especialmente importante na prevenção de doenças cardiovasculares. Um papel importante a melhorar a nossa circulação sanguínea, o que faz com que a performance cardiovascular possa ser melhor. No entanto, ainda precisamos de muita mais investigação em relação a isto. Então, o que é que tenho que tirar deste vídeo? Que não há vantagens, nem desvantagens, de seguir uma dieta vegan para atletas, desde que essa dieta seja saudável. E também, se calhar, não há desvantagens de seguir uma dieta omnívora, ou vantagens, desde que essa dieta seja saudável. Comer saudável, seguir uma dieta que vá de acordo, vá de encontro às recomendações nutricionais, será sempre o mais importante. Até porque as recomendações nutricionais no que toca a dietas omnívoras têm quantidades muito pequenas de produtos de origem animal e, claro, que não têm produtos processados. Por isso, começamos a entrar num ponto em que será que comer 100 gramas disto por dia faz diferença? Estas 200 calorias vão fazer diferença de um alimento? Será que vou ter vantagens e outras vantagens? Provavelmente não, porque o que importa é a dieta como um todo. Por isso, mostro este vídeo a toda a gente que acha que não é possível ser um atleta vegan para que saibam que a ciência diz precisamente o contrário, que é bem possível e pode, eventualmente, haver alguma vantagem, pequena vantagem, mas significativa, do ponto de vista dos esportes de resistência, dos esportes mais virados para o cardiovascular e não tanto para o anaeróbico. O que faz sentido quando conhecemos os sistemas de energia do nosso corpo e como cada um dos três sistemas de energia do nosso corpo funciona em determinadas atividades físicas. E há algo que eu aprofundo no meu book fitness, o guia científico completo, mas faz muito sentido porque para o treino de força em si, para o treino de musculação no ginásio, a grande quantidade de hidratos de carbono continua a ser importante, mas não é tão importante como para os restantes de esportes, como o futebol, maratonistas, tudo isso. Gostem do vídeo se gostaram do vídeo, se quiserem apoiar o meu trabalho, podem passar no Patreon, estão a se tornar tudo isto possível. Comprem o livro de saúde e fitness vegan se ainda não compraram e ofereçam aos vossos amigos e familiares e eu vejo-vos na próxima.